Então, como eu expliquei para vocês, eu não sei se todos já viram no grupo, o meu contrato com a URCA, ele encerra agora em outubro. Só que a coordenação me pediu que eu fizesse o esforço de finalizar o conteúdo com vocês, porque eu sei que é muito chato ficar trocando professor, trocando metodologia, e aí, justo no finalzinho do semestre, antes de uma prova, trocar de professor. Então, eles me pediram para eu fazer esse favor. E eu acho que com esforço, vou fazer um esforço para a gente conseguir finalizar o conteúdo. E aí eu vou pensar em uma prova que também não me dê tanto trabalho, uma vez que eu não estou mais ligada à instituição. Então, eu vou... Hoje a aula é do tecido muscular, certo? E a gente começa com as duas aulas, mas vocês vão ver que não são tão longas, é como a gente viu no tecido epitelial, que também eram dois, mas mesmo assim a gente conseguiu dar em uma aula, mas vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, certo? Diga, meu amor. Eu não posso brincar de ambulância agora. Tá bom? Mamãe está trabalhando, mamãe está dando aula. Não posso, a mamãe não está dodóia. Vamos lá, vai dar certo, viu? Vai ter esse som dessa ambulância por trás, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Começar com... Então, o tecido muscular, como vocês sabem... Espera aí, gente. Eu vou botar ela para fora e deixar ela chorando ali fora. Vou trancar a porta, tá? Porque senão vai ficar difícil para vocês associarem. Só um segundo. E aí 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 Pronto Então Tecido muscular Ele é aquele que está associado Ao tecido ósseo E aos tendões, aos ligamentos E são essa Associação que é responsável Por todos os movimentos Que a gente realiza no nosso corpo Os movimentos sejam eles Os voluntários, por exemplo Aqueles que a gente desempenha Na locomoção E os involuntários Que é aqueles que acontecem No sistema digestório No sistema respiratório Que a gente viu A traqueia revestida por musculatura lisa Essa musculatura Ela ajuda no processo De inspiração e expiração A musculatura que está presente No esôfago e etc Todos os órgãos tubulares ali Do sistema digestório Ajuda nos movimentos peristálticos Que empurram o alimento No processo de digestão Então tudo isso Todos os movimentos Sejam eles os voluntários De locomoção e tudo mais E os involuntários Eles estão aí associados A esses tecidos E o tecido muscular É um desses Então quais vão ser as funções principais Locomoção Digestão Respiração Circulação Os vasos sanguíneos Também tem Associação com o tecido muscular Através De que os capilares sanguíneos Eles muitas vezes Principalmente os venosos Que não tem a pressão Tão forte associada Eles necessitam da contração muscular Para que o sangue retorne Então o tecido muscular Ele está associado A todas essas características Realizadas pelo nosso corpo E as funções É a mesma aí Que a gente acabou de mencionar Dessas características Movimentação Sustentação A gente só consegue ficar em pé Ficar sentado Pela contração constante De músculos específicos Vocês devem ter visto lá Em anatomia No sistema muscular Aspulação Como eu acabei de falar E o aquecimento Não sei se vocês sabem Mas quando a gente está com frio E se treme Essa tremulação Nada mais é do que Várias contrações Curtas dos nossos músculos Que acabam liberando calor E aquecendo Certo? E qual é a composição Do tecido muscular? O tecido muscular Ele vai ser proveniente Do mesoderma As suas células São células alongadas Então elas não têm Aquela característica redondinha São células bem alongadas Isso por quê? Porque o tecido muscular Ele está relacionado Ao processo de contração E relaxamento Então essas células alongadas Elas quando contraem Elas encurtam E quando relaxam Elas retornam Ao seu tamanho original Então elas têm esse formato Já para permitir Que ocorra a contração Ou seja Que ocorra o encurtamento Dessa fibra Possui pouquíssima matriz Extracelular Certo? As células musculares É que desempenham Todas as funções Vocês vão já ver Que as células musculares São chamadas de fibras musculares Karen, você está apresentando As coisas específicas desse tecido É que as suas células Elas são chamadas de miócitos Ou fibras musculares Por que elas têm um nome específico? Porque elas têm uma elevada especificidade Como todas as outras demais células Que nós estamos vendo Então a gente tem visto Os fibroblastos Os osteócitos E etc Que têm nomes específicos Porque desempenham funções Muito específicas Para aquele determinado tecido Que ele forma Então as células musculares Elas são chamadas De fibras musculares Certo? Ou então miócitos Mas mais comum É que a gente chame De fibra muscular Sua membrana plasmática Vai ser chamada De sarcolema E aí a gente já vê Uma diferença Para as demais células Dos outros tecidos As células dos outros tecidos Também são extremamente específicas E desempenham as funções específicas Naquele tecido Mas elas possuem A sua membrana plasmática As suas organelas Núcleo e etc Com o mesmo nome Que as células Que são mais gerais No caso As fibras musculares não Elas vão possuir Nomes diferentes Para os seus componentes De tão específicas Que elas são Então a membrana plasmática dela Ela não é chamada Membrana plasmática É chamada de sarcolema Certo? As invaginações Que possuem ali Na membrana São chamadas de Túbulos T Que é uma parte Essencial No processo Que desencadeia A contração muscular O retículo endoplasmático Dessa célula Vai ser chamado De retículo sarcoplasmático Porque ele está associado Ao íon cálcio Que também se torna Essencial Ao processo de contração E o citoplasma É chamado de sarcoplasma E é rico em Miofilamentos de Actina e Miosina São eles que são Responsáveis Por formar A unidade funcional Básica Do tecido muscular E assim Realizar o processo De contração Como vocês veem aqui A cena Das fibras musculares Então a gente tem O retículo sarcoplasmático Que vai envolver Aqui essa fibra Vocês veem que ele é Por toda a extensão Da fibra Não é aquela característica Que a gente vê Daqueles túbulos Achatados E depois quando vem Para o liso De forma tubular Não Ele tem essa característica De cobrir Como se fosse envolver Toda a fibra muscular Então aqui Retículo sarcoplasmático Que é essa estrutura Os túbulos T São essas estruturas Que envolvem Aqui a gente tem o sarcolema O sarcolema É a membrana Plasmática Específica Para a fibra muscular Olá Professora Nós vamos ter A característica A característica Da presença Das mitocôndrias Que essas mitocôndrias São essenciais Para que Vocês ainda não viram Porque vocês estão No primeiro semestre Mas no próximo semestre Vocês vão ver Em bioquímica Que as mitocôndrias São essenciais Para a produção De energia E as fibras Musculares Só vão realizar O processo De contração Com o gasto De energia Ou seja Com o gasto De ATP E esse ATP Ele vai vir Proveniente aqui Das mitocôndrias Então essas fibras Elas são riquíssimas Na presença De mitocôndrias E aqui Dentro Como se fosse O sarcoplasma Como se fosse O citoplasma Da fibra muscular A gente tem A riqueza Das miofibrilas Miofibrilas Formadas Por filamentos De actina E de miosina O filamento De miosina É o mais grosso E o filamento De actina É o filamento Mais fino Certo Nós possuímos Três tipos De tecido muscular Certo Nós temos O estriado cardíaco O liso E o estriado esquelético O aspecto Do estriado cardíaco É exatamente Esse que vocês Vêm aqui Na imagem Ele vai ter As fibras longas Né O que a gente Como característica De todas as outras De todos os outros Tecidos Né Só que ele vai Se associar De uma forma Em que todas as fibras Se conectem Essa conexão A gente vai já ver Como ela é feita Ela é essencial Para o funcionamento Do coração Por quê? Porque como todas as fibras Estão conectadas Quando há o sinal Da contração cardíaca Todas contraem Ao mesmo tempo E depois Todas relaxam Ao mesmo tempo Isso é para evitar Que ocorram Disfunções Na ritmicidade Do coração Então todas as fibras Musculares Do estriado cardíaco Elas são conjuntas Certo? E aqui o tecido muscular Liso Ele também vai ter Essa característica Mas as células Elas são aí Mais separadas Certo? Como vocês veem Aqui embaixo Enquanto as cardíacas Elas têm sempre Um canal se conectando As do liso Elas são separadas E o estriado esquelético Também é formado Por fibras Certo? Mas eles têm A característica De ser estriado Estrias brancas E escuras Estrias brancas E escuras Que vão aí Se dispor Paralelamente Certo? Que elas vão ficar Bem encaixadinhas Uma na outra Para permitir O processo De contração Então O estriado cardíaco Ele tem As fibras Em feixes Como a gente Visualizou Tem um aspecto Estriado Onde a gente vê Uma alteração De cor Quando a gente Olha aqui A figura A gente vê Que tem Escuro Branco Escuro Branco Escuro Branco Certo? Que é esse aspecto Estriado A sua contração É involuntária Obviamente Que é o coração Ele tem que funcionar A todo momento A sua contração É vigorosa E rítmica Certo? Ela mantém Um ritmo E vai formar O miocárdio Que é o músculo Do coração Responsável Pelo funcionamento Do coração A musculatura Do liso Já vai ter Fibras Aleatórias Certo? O aspecto Vai ser liso Ou seja Não vai ter Aquela formação De bandinhas Uma banda escura Uma clara Uma banda escura Uma clara Não Por quê? Porque as fibras Estão aleatórias Então não vai formar Esse aspecto De estria A contração Também é involuntária Só que é uma contração Mais lenta Que é justamente Aquele músculo Que vai formar O sistema digestório O sistema respiratório Certo? Que vai ter Essa contração Involuntária E mais lenta A contração Não pode ser Extremamente acelerada Porque já imaginou O bolo alimentar Entrando aqui na boca E uma contração Do esôfago Ser extremamente forte E ele cair De uma vez No estômago Causando um dano Ao estômago Depois a gente tem Que compõe A maior parte Do sistema digestivo E do sistema respiratório Que a gente já havia visto E o estriado esquelético Que é aquele que predomina Uma vez que o sistema Muscular Estriado esquelético É o que forma Todos os nossos músculos Relacionados A locomoção E sustentação Ele também vai possuir As fibras em feixes Com aspecto estriado A contração dele Vai ser voluntária E rápida E vai formar 40% do peso Do corpo Então ele vai ser Bem predominante Na formação Da nossa estrutura Como ser Como o ser vivo Certo? Então a contração É voluntária Ela necessita De um sinal Receber um sinal E ela também Vai ser rápida Porque ela tem energia Ela depende Do gasto de energia Justamente Para que ela seja Mais eficiente E mais rápida E como ela se dispõe Em feixes Também vai ter A mesma característica Do estriado cardíaco De formar estrias Escuro, claro Escuro, claro Que a gente vai ver Que está muito associado Ao sarcômero A unidade funcional Da fibra muscular Porque a actina Como ela é Um filamento Mais fino Ela tem um aspecto Mais claro Enquanto a miosina Como ela tem Um filamento Mais grosso Ela tem um aspecto Mais escuro Então especificamente O tecido muscular Estriado cardíaco Ele vai formar Apenas o miocárdio Certo? A sua contração É a chamada Sístole E o seu relaxamento É a chamada De diástole E ele começa O seu funcionamento Antes da gente nascer Por isso que a gente Consegue ouvir Os batimentos Do coração Do feto Dentro da barriga Quando faz a ultrassonografia Certo? E só para de bater Quando nós morremos Então ele funciona O tempo todo Ele é um músculo Eterno Vital Portanto Então ele realiza Os batimentos cardíacos Que bombeiam sangue Por todo o corpo Ou seja Está diretamente Relacionado ao metabolismo Porque graças Ao bombeamento Do coração Que a gente consegue Enviar Todos os nutrientes Todos os gases A todas as partes Do corpo Desde Desde o limite Ali do dedão Do pé Até o cabelo Então todas Essas partes Do corpo Recebem nutrientes Gases E tudo o que Precisa Do metabolismo Graças A circulação Sanguínea Que é Permitida Pelos batimentos Cardíacos Realizados Pela contração Do miocárdio E a sua contração É involuntária Certo? A contração Ela vai ser Controlada Pelo nó Sinoatrial Que é essa estrutura Só um minuto Não está escutando Não É o que? Não estou escutando A aula Ah, não acredito Ah, não acredito Tem um rapaz Aqui no celular Ah, não acredito Ah, meu Deus do céu Oh, meus amores Porque vocês não falaram No início Vamos lá Nós tentamos falar Mas você não ouviu Eu Não apareceu Levantar a mão Que droga Mas vamos lá Eu vou mostrar Com a imagem Para vocês Para ficar melhor Mas vocês já ouviram Então Questão da função Do tecido muscular Vocês compreenderam Que está relacionada A locomoção A digestão A respiração E a circulação Vocês conseguiram entender isso A composição Também Tranquilo Pronto Aí a gente vai aqui Que é quando eu vou mostrar A imagem para vocês Que fica melhor De visualizar Tá? Então Como eu falei As células Elas são chamadas De fibras musculares Certo? E essas fibras musculares São células extremamente específicas Para desempenhar As funções do tecido muscular Então Essas células Elas vão ter a sua membrana plasmática Chamada de sarcolema Vai possuir algumas invaginações Dessa membrana Desse sarcolema Que são os chamados Túbulos T O retículo endoplasmático É chamado de retículo sarcoplasmático E o citoplasma É chamado de sarcoplasma Dentre os tecidos Que nós estudamos Ela é a única Que tem especificações Dentro da especificidade Da célula Então a gente viu Que essas células De tecidos Têm nomenclaturas específicas Porque desempenham Tais funções específicas Mas dentro dos tecidos O tecido muscular É o único Que dentro Dos componentes Também existe Uma especificidade E aqui vocês conseguem visualizar Que vocês não tinham visto Aqui a gente tem A membrana plasmática Que é o sarcoplasma Na fibra muscular Certo? Vocês veem aqui O retículo sarcoplasmático Que é como se fosse O retículo endoplasmático E como vocês estão vendo agora O retículo sarcoplasmático Ele recobre todo aqui O amilfibrila Ele não fica disposto Num canto próximo Ao núcleo da célula Não Ele vai recobrir Toda a amilfibrila Certo? Esse retículo sarcoplasmático Isso porque Como eu mencionei anteriormente O retículo sarcoplasmático Está associado ao cálcio Que é essencial No processo de contração Então para que ele consiga Distribuir esse cálcio Por toda a fibra Ele tem que ter Essa estruturação aí De recobrir Toda a amilfibrila Certo? Aí a gente tem Os túbulos T Que são essas invaginações Da membrana Do sarcoplasma Nós vamos ter O sarcolema Vamos ter aqui O sarcolema Que é a membrana O sarcoplasma É o citoplasma Desculpa Vamos ter aqui O sarcoplasma Que é como se fosse O citoplasma Certo? E dentro desse sarcoplasma E dentro desse sarcoplasma A gente vai ter aqui Que vocês não haviam visto A presença das mitocôndrias Que são as responsáveis Pelo fornecimento Da energia necessária Para o processo de contração muscular Certo? E dentro do sarcoplasma E dentro do sarcoplasma Também Obviamente Nós teremos As miofibrilas Que são formatas Formadas por filamento De aquitina Que é o mais grosso E mais escuro E pelo filamento Fino De Miosina O miozina É o mais grosso Mais escuro E pelo filamento Fino De aquitina Aqui nas extremidades Da unidade básica Que é o sarcômero Que vai ser mais claro Porque ele é justamente Mais fino E são esses filamentos Aqui Que são os grandes Responsáveis Pelo processo De contração Em si Certo? Então a estrutura Da fibra muscular Ou seja A célula Do tecido muscular É essa Sarcolema Invaginações Que são os túbulos T O retículo sarcoplasmático Que recobre Toda a miofibrila E dentro do sarcoplasma A gente vai ter a presença Dessas várias miofibrilas E mitocôndrias Que são formadas A miofibrila Especificamente São formadas Pelo filamento De miosina E pelo filamento De actina Então nós vamos ter Aí os três tipos De tecido muscular Que vocês também Não visualizaram O estriado cardíaco Certo? Que o estriado cardíaco Ele vai ter esse aspecto Todos, né? A gente vê que as células As fibras musculares São células alongadas Porque elas são alongadas Que eu falei no início Porque sendo alongada Permite que haja O encurtamento Ou seja, a contração E o relaxamento Quando ela retorna Ao tamanho normal Então todas são alongadas Certo? Aqui são todas essas fibras Mas tem alguns aspectos diferentes No estriado cardíaco Para que a contração Seja unânime Que todas as fibras Contraiam ao mesmo tempo E relaxem ao mesmo tempo Evitando assim Alterações na ritmicicidade No batimento do coração Todas as fibras musculares Todas as fibras musculares Do estriado cardíaco São unidas, né? Possuem porções Se conectando Então vocês veem aqui, ó Tem aqui conexão Tem aqui conexão E assim vai Em todas as fibras musculares Do estriado cardíaco Que formam o miocárdio Certo? A gente vai já ver Como são essas conexões Já no liso A gente tem as fibras Bem próximas, né? Mas são dispostas aleatoriamente E não tem essas uniões Por canais Por conexões Tão como existe No estriado cardíaco Por elas Dispostas aleatoriamente Elas não apresentam O aspecto de estrias Vejam aqui nessa imagem Que fica mais fácil de visualizar A gente vê uma bandinha escura E uma bandinha clara Uma bandinha escura E uma bandinha clara Que é a característica Dessa musculatura Ser estriada No liso Isso não acontece Pela disposição aleatória Dessas fibras musculares No estriado esquelético A gente já vai ter aí Essas fibras dispostas Bem paralelamente Certo? Que é pra permitir justamente Uma contração E um relaxamento Mais forte E mais rápido Certo? E também temos O aspecto estriado Que a gente vê Que é a formação Dessas bandinhas escuras E claras Vai ser aí justamente Pela disposição Dos sarcômeros E dos filamentos De miosina e actina Então o estriado cardíaco Como a gente viu É disposto em feixes Tem o aspecto estriado Sua contração A contração também é involuntária Mas é lenta Foi o que eu falei Do sistema digestório Quando o bolo alimentar A respiração é a respiração Então essa contração Ela acontece constantemente E ela vai compor A maior parte do sistema digestivo E do respiratório O estriado esquelético Também vai ser disposto Em feixes Paralelos Tem o aspecto estriado Tem o aspecto estriado E já a sua contração Vai ser a única Dos tecidos musculares Que vai ser voluntária E vai ser extremamente rápida Justamente pela disposição paralela Das fibras musculares E vai formar aí 40% do peso do corpo Então o estriado cardíaco Ele vai compor o miocárdio A sua contração é a sístole E a diástole É o relaxamento E o seu funcionamento Contração e relaxamento Inicia desde antes do nascimento Até o dia que se morre Então ele é necessário Para a vida do indivíduo Ou seja, é um órgão vital Os seus batimentos Bombeiam sangue por todo o corpo Então é como eu mencionei O coração Ele é diretamente relacionado Ao funcionamento metabólico De todo o organismo É graças ao bombeamento A pressão que ele gera Que a circulação sanguínea Consegue entregar Todos os nutrientes e gases Que o corpo necessita E a sua contração É involuntária É controlada pelo nó sinoatrial Certo? Esse nó sinoatrial É que desencadeia aí O processo de sístole Diástole no coração Lembrando que Acredita-se Algumas pessoas Que o cérebro É o responsável Pela contração do coração Isso não é verdade Certo? O cérebro Ele vai controlar o ritmo Por exemplo Estamos numa situação De medo De susto Então o cérebro Envia um sinal De susto De fuga E aí ele vai Sinalizar Para o aumento Da frequência cardíaca Então a gente aumenta Os nossos batimentos Devido aí A A essa A essa sinalização cerebral Mas a contração normal Em condições normais Sem estresse Sem Sem excitação Sem alegria Sem raiva E etc Ela é controlada É mantida Pelo nó sinoatrial Por exemplo Quando a gente está dormindo Não há nenhuma sensação envolvida Mas o coração Como órgão vital Precisa continuar funcionando Então esse controle É realizado aí Pelo nó sinoatrial No coração Certo? Então essas fibras musculares Do estriado cardíaco Elas são dispostas em feixes Por isso que elas têm O aspecto de estria Certo? E eles são unidos Que a gente viu Cada fibra É conectada A outra fibra Para que ocorra justamente A contração E o relaxamento Ao mesmo tempo Sem interferir Na ritmicidade Da frequência cardíaca E essas conexões Elas são feitas Por Desmossomos Certo? Essas fibras musculares Do estriado cardíaco Elas vão possuir De um A dois núcleos Certo? São Fibras ramificadas Ramificadas Que é justamente Essas conexões Entre cada fibra Que a gente observou Então é essa ramificação Unem-se 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 Umas às outras Por discos Intracelulares Que contém os gaps Então além Dos desmossomos Unir as fibras Certo? Tem uma fibra Outra fibra Outra fibra Então essas fibras Elas estão unidas Por desmossomos Essas conexões Que a gente viu Aqueles desvios De uma fibra A outra É realizada Pelos discos Intracelulares Dentro desses discos Intracelulares A gente vai ter Algumas proteínas Chamadas de gaps Certo? Que ajudam aí Na aderência Entre esses canais Entre uma fibra E outra Importante saber Que essas células Né? Essas fibras Musculares Não se regeneram Certo? E é graça Essa estruturação Em que os desmossomos Unem uma fibra A outra Em que os discos Intracelulares Formam canais De conexão Com a De uma fibra A outra E essas proteínas Também contribuem Nessa conexão Que vai aí Permitir a contração Simultânea Do miocárdio Então quando a gente Tem uma disfunção Na formação Na estruturação Dessas fibras É que a gente tem A ocorrência Da arritmia Certo? A gente tem um erro De contração Que não ocorre Simultaneamente É que a gente vai ter Os problemas De arritmia Então observem A gente tem As fibras Musculares Essas fibras Musculares Elas estão unidas Aqui Por desmossomos Certo? Então ele faz Esse processo De união Entre as fibras Musculares Então onde vocês Vêm aqui Esse aspecto Onduladinho É onde uma fibra Se une A outra fibra E essa união Ela é feita Pelos desmossomos Mas bem aqui Vocês também Observam Que a gente tem A presença Da Da ramificação Da formação Do canal Então essa ramificação Esse canal Que vai se unir A outra fibra Num ponto Paralelo É o chamado Disco Intracelular O disco Entre as fibras Musculares Dentro desse disco Intracelular A gente tem a presença De várias proteínas Chamadas de proteínas Gaps E essas proteínas Gaps Ajudam aí Na conexão Entre essas fibras Certo? Então são graças A essas três estruturas Desmossomos Discos intracelulares E proteínas E proteínas Gaps Que a gente consegue Conectar Todas as fibras Do estriado cardíaco Fazendo com que Ele tenha Ritmicidade Constante No seu funcionamento E o funcionamento Da estruturação Das fibras Musculares Do tecido Liso Os seus Miofilamentos Eles estão Dispostos Aleatoriamente Como a gente Sabe Elas só vão Possuir Um núcleo Nós vimos Que as fibras Do estriado cardíaco Vão ter De um A dois Núcleos Eles possuem Elevada Taxa De regeneração Já imaginou O esôfago Que recebe Uma série De alimentos Alimentos Extremamente salgados Alimentos ácidos Alimentos básicos Que causam Uma degradação Celular Se não houvesse Regeneração O tempo útil O tempo de vida De um órgão Desse Seria muito baixo Então Esses órgãos Que são formados Por esse tecido Por esse tecido Liso Eles têm Uma elevada Taxa de regeneração Dessas fibras musculares Porque eles são Constantemente Expostos Às condições Que vão degradando Esse tecido Eles não vão Possuir Os túbulos T Certo Então a gente Viu lá na estruturação Que os túbulos T São aquelas Invaginações Da membrana Do sarcolema Das fibras musculares E eles estão Juntamente Com o retículo Sarcoplasmático Que é o retículo Endoplasmático Eles estão Juntamente com o retículo Sarcoplasmático Envolvidos Na difusão Do cálcio Nessa fibra muscular Como eu já havia dito O cálcio é essencial No processo De contração muscular Então por ele não possuir Esses túbulos T Ele possui uma menor difusão E também concentração Desses íons cálcio O que vai interferir Na polarização Lá no momento Da contração Consequentemente A gente tem aqui A explicação De por que Essas fibras musculares Do tecido liso Elas têm uma contração Mais lenta Porque a distribuição Do cálcio É bem menor Nelas Do que nas outras Fibras musculares Do cardíaco E também principalmente Do estriado esquelético Então como ele não tem Uma distribuição ótima Uma distribuição Mais eficaz Quando comparado Às outras Então ele vai ter Uma contração Vai ter uma interferência No processo de polarização E aí vai ter uma contração Menos rápida Vai ser aí uma contração lenta Característica desse tecido Então o cálcio Para ele se difundir Ele vai ter que entrar Por vesículas Lá no sarcolema Então chega ao contato Ali no sarcolema Ou seja Na membrana plasmática Aí vai formar vesícula Vai endocitar Aí vai lá Para liberar depois Então isso tudo demora Então por esse processo De difusão do cálcio Ser tão lento É que a contração Vai ser lenta E também vai ser Involuntária Então a gente tem aqui Por exemplo O estômago Que é formado Pela musculatura lisa Nós temos As fibras dispostas Em feixes aleatórios A gente vê aqui Que tem um aqui Aqui a gente não vê Nenhum núcleo Aí depois muda Então elas estão dispostas Em feixes aleatórios E na sua estruturação Que a gente não visualiza Aqui na imagem Não vai haver A presença do túbulo T Com isso A gente vai ter Aí a contração Mais lenta Porque a difusão Do cálcio Ela se faz Por vesículas Endocitóticas Certo? E o estriado esquelético Ele vai formar A maior parte Da massa muscular Do nosso corpo E ele está associado Ao tecido esquelético Ou à pele Certo? As suas fibras musculares Ou miócitos Certo? Sempre lembre Que tem outro nome Também para as células musculares São multinucleadas Envoltas por tecido conjuntivo Esse tecido conjuntivo É que evita o desgaste Entre as fibras E também atua Como cola Entre as fibras musculares Estabilizando os movimentos Então a função Dessa membrana De tecido conjuntivo Que envolve As fibras musculares É unir Essas fibras Atuar como cola E também evitar O desgaste Uma vez que Estão sempre Em funcionamento Por exemplo Nossos músculos De sustentação Eles estão Praticamente Sempre em movimento O músculo Diafragma Ele está Em movimento Constante Ele está No processo De contração E relaxamento Constante Porque nós não Podemos parar De respirar Então como ele Funciona Constantemente Poderia haver Um atrito Dele Com a caixa Torácica Com os pulmões Então esse atrito Constante No processo De contração E relaxamento De diafragma Ele é minimizado Pelo revestimento Desse músculo Com o tecido Conjuntivo Então esse tecido Conjuntivo Ele protege Contra o desgaste Mas também Tem o papel De colar De unir Essas fibras Tornando o que? Esse tecido Mais uniforme Por isso que a contração É mais eficaz É mais rápida Então aqui Mais uma vez É a estruturação Essa aqui É a estrutura real De uma fibra muscular Do estriado esquelético Certo? Então a gente vê Que essas miofibrilas Elas estão dispostas Aqui horizontalmente Aqui a gente vê A presença dos túbulos T Que juntamente Com o retículo sarcoplasmático Atuam na distribuição Do cálcio Para que a contração Seja mais eficiente Então essas fibras Elas vão ser envoltas Por uma membrana O conjunto Dessas miofibrilas Vai ser envoltas Por outra membrana E o conjunto Do conjunto Dessas fibras Vai ser envolto Por outra membrana Todas com o papel De uni-las E também protegê-las Pronto gente Essa primeira aula É para a gente Caracterizar As células Desses tecidos Desses três tecidos Específicos Na aula dois É que a gente vai Destrinchar Aí é a estrutura Agora mais Macroscópica A gente viu A estrutura Anatômica Microscópica E agora a gente Vai para a parte Macroscópica Vai ter alguma Coisinha ou outra De fisiologia Só para ajudar Vocês a se situarem Um pouquinho Pelo tecido muscular Mas é pouca coisa Certo? Vocês gostariam Vocês gostariam De dar uma pausa Ou a gente Pode continuar Vocês conseguiram Entender Mesmo quando Teve o problema E tudo Vocês conseguiram Entender Depois que a gente Reviu Me digam Sim E aí A gente vai Direto Ou vocês Querem dar Um intervalo Foi bem Tranquilo Pode continuar Então vamos lá Pronto Então a gente Acabou de mencionar Esse tecido conjuntivo Que tem o papel De proteger E de Só um minuto Que tem o papel De proteger E também De colar De unir Essas fibras musculares Então nós vamos Ter aqui O endomísio Certo? Que é essa membrana De tecido conjuntivo Responsável Por envolver As fibras musculares Os miofilamentos Certo? Então a gente Viu naquela figurinha Anterior Os miofilamentos Então a primeira O primeiro Conjunto formado É um conjunto De miofilamentos De fibras Envoltos Pelo endomísio Depois a gente Vai ter aí A presença Do perimísio O perimísio Ele vai envolver Facículos E os facículos Vão ser formados Por várias fibras Então Primeira camada São vários Miofilamentos Envoltos Por endomísio Então o endomísio Vai formar Uma fibra Certo? Uma fibra muscular Em si Que é a célula Do tecido muscular Depois a gente Vai ter Várias fibras Musculares Envoltas Pelo perimísio Então o perimísio Vai envolver Várias fibras Formando um Facículo muscular Certo? Depois a gente Vai ter Vários Facículos Musculares Envoltos Pelo Epimísio Então o epimísio Envolve Vários Facículos Musculares Formando Finalmente O músculo Certo? Então vamos lá Então a gente Tem aqui Os miofilamentos Certo? Então vários Miofilamentos São envoltos Por uma membrana De tecido conjuntivo Chamada de Endomísio Então esse Endomísio Formou aqui A primeira Fibra muscular Certo? Depois a gente Tem um conjunto De várias Fibras musculares Certo? Esse conjunto De várias Fibras musculares Vai ser Envolto Aí Pelo Perimísio Certo? Então aqui Só pra deixar Claro Que eu tava Selecionando Errado Aqui a gente Tem o Endomísio Envolvendo Uma fibra Muscular Ou seja Uma célula Do tecido Muscular Essa fibra Muscular É formada Por vários Miofilamentos Então a gente Então a gente Tem aqui Uma fibra Envolta Pelo Endomísio Aqui a gente Tem várias Fibras Envoltas Pelo Perimísio Vamos pegar Esse aqui Certo? Então várias Fibras Envoltas Pelo Perimísio Forma Um fascículo Então cada Bolinha Dessa É um Fascículo Muscular Certo? Cada estrutura Aqui grande Dessa É um Fascículo Muscular E vários Fascículos Musculares Envoltos Pelo Epimísio Vão formar Finalmente O músculo Então macro A gente tem O epimísio Envolvendo O músculo Como um todo Certo? Que são o que? Vários fascículos Musculares Mediano A gente tem O perimísio Envolvendo O O fascículo Muscular Que é o que? Várias fibras Musculares E no Endomísio A gente vai ter O que? Uma fibra Muscular Em volta E a fibra Muscular É formada Pelo que? Vários Miofilamentos Certo? Então essa é a Estruturação Do músculo Em si Dentro Da unidade Da célula Do tecido Muscular A gente vai ter Uma unidade Ativa Básica Que é o chamado Sarcômero O sarcômero Ela é a menor Estrutura Contrátil Dentro dessa fibra Muscular Ele vai possuir Duas bandas Claras Que são chamadas De número 1 Certo? Que são as bandas De actina E essas duas bandas Elas são Riscadas Vamos colocar assim Por uma linha Chamada de Z Temos uma banda Escura Que é a de Miosina Que é mais grossa Por isso que é mais escura Que é chamada de A E é riscada Vamos assim dizer Pela linha M De mediana E temos uma banda H Quando esse sarcômero Está relaxado Que a gente consegue Visualizar Essa banda H Apenas quando ele Está relaxado Então vamos ver Aqui a estruturação Então Músculo A gente veio Para o fascículo Muscular Veio para a fibra Muscular Veio para o Miofilamento E dentro do Miofilamento A gente vai ter Os filamentos De actina E miosina Esses filamentos De actina E miosina Formam a unidade Básica ativa Da célula muscular Da fibra muscular E essa unidade Básica ativa Do tecido muscular É chamada De sarcômero Então estruturalmente Quando o Sarcômero Está relaxado A gente vai ter Aqui A Linha A banda I Certo? Que vai ser Essa banda Formada Pela actina Que é mais Clara Porque os filamentos De actina São mais finos E a banda I Que nós temos Aqui E nós temos Do outro lado Certo? São duas bandas I Duas bandas De actina Elas são Cortadas Pela linha Z Enquanto Aqui no centro Na banda A Que é a banda Única De filamentos De miosina Que aqui Na figura Representa Ela como Um filamento Mais grosso Mais espesso Ele vai ser Ele vai ser Também cortado Aqui Pela Pela Linha Pela linha M E quando Está relaxado Essa linha M Ainda no centro Da linha M Vai ter A linha H Que a gente Só consegue Visualizar Quando o sarcômero Está relaxado Quando está Contraído A gente Visualiza As bandas I De actina Mais clara Que permanece Sendo cortado Vamos assim dizer Pela linha Z E continuamos Visualizando A banda A De miosina Só que a gente Só vai visualizar A linha M Certo? A linha H A gente não vai Visualizar Microscopicamente Como a gente Vê aqui Na imagem Porque Esse sarcômero Está contraído Houve o deslizamento Da fibra De actina E miosina Uma sobre a outra Certo? Então Microscopicamente É isso aqui Que a gente Visualiza Nessa unidade Básica Ativa Nós temos Duas bandas Claras Que são as bandas I De actina Que são cortadas Por essa linha Aqui Que é a linha Z Nós temos Essa banda Grande aqui Escura Que é escura Porque é formada Por filamentos De miosina Que são mais espessos Mais grossos E no centro Dessa banda Dessa banda A de miosina A gente vai ter A linha M Se esse sarcômero Estivesse relaxado A gente Visualizaria Nessa imagem Microscópica A presença Da linha H Mesmo No centro Mas esse sarcômero Aqui Ele está Contraído Então a gente Não consegue Visualizar A linha H Certo? Então essa é a estrutura Básica do sarcômero E como é que funciona A contração Basicamente Obviamente Vocês vão ver Em mais detalhes Em fisiologia Mas é importante Para que vocês Compreendam Como é o funcionamento Então Primeiro A gente precisa Receber Um sinal De contração Do nervo motor Pelos túbulos T Então aqueles túbulos T Que a gente viu Que são invaginações Do sarcolema Ou seja Da membrana plasmática Dessa fibra muscular Eles vão receber Um sinal de contração Vindo do nervo motor Uma vez Que as contrações Da musculatura Estreada esquelética É uma contração Voluntária Então ela precisa Receber um sinal Os túbulos T Receberam Esse sinal De contração Eles que estão Associados Diretamente Ao retículo Sarcoplasmático Ou seja O retículo Endoplasmático Da fibra muscular Os túbulos T Liberam Cálcio No retículo Sarcoplasmático E vocês viram Que na fibra muscular O retículo Sarcoplasmático Recobre Todo O miofilamento Não é isso? Então esse retículo Sarcoplasmático Quando ele recebe Esse cálcio Ele passa Por um processo De despolarização Essa despolarização Acaba liberando Esse cálcio Para o sarcoplasma Que é o citoplasma Da fibra muscular Certo? Então quando esse cálcio É liberado No sarcoplasma Ele vai se ligar A uma proteína Chamada de troponina Essa proteína Ela impede Que a actina Deslize Sobre a miosina Então basicamente Ela fica ali Como uma parede Entre a actina E a miosina Então quando o cálcio Chega E se liga A troponina Ela sai Da frente Da actina E finalmente Os filamentos De actina E miosina Podem aí Realizar As suas funções Então ela libera A actina Ela atua Como uma barreira Mas no momento Que o cálcio Se liga a ela Ela libera Essa actina Para que a função De contração Seja realizada Então a miosina Se liga A essa actina Que foi liberada Através de que? Na miosina A gente tem A presença De um íon magnésio Certo? E é esse íon magnésio Que vai catalisar A hidrólise Do ATP Que está ligada A miosina Então na miosina A gente tem A presença De uma molécula De ATP Que é a molécula De energia E da presença De um magnésio Então esse magnésio Ele vai hidrolisar O ATP Liberando energia Para que essa miosina Se mova Sobre aí A actina Certo? Então essa energia Faz a miosina Arrastar A actina Puxar A actina Para realizar O processo De contração Certo? Então quando a gente Tem o processo De relaxamento Já todo o processo De contração Ele envolve A mesma coisa Certo? Por exemplo A gente tem vários Níveis de contração Na fibra muscular Que vocês vão ver Em detalhes depois Mas a gente pode realizar Através da hidrólise Do ATP Ligado à miosina Uma primeira contração Então ela arrasta A actina Um pouquinho E aí vem outro ATP Se liga à miosina E aí o magnésio Catalisa a hidrólise Desse segundo ATP E a energia liberada Da hidrólise Desse segundo ATP Permite que a miosina Arraste mais um pouquinho A actina Então realiza Mais um processo De contração Certo? E aí depois Quando a gente precisa Que ocorra O relaxamento O que é que acontece? Outro ATP Vai se ligar À miosina Certo? Só que ele agora Não será hidrolisado Ele só vai se ligar Ao filamento de miosina Então quando ele se liga Ao filamento de miosina E não é hidrolisado Ele favorece O retorno da miosina Ao estado basal Quando ela Retorna ao estado basal Ela libera a actina Essa voltando À posição inicial Certo? Então ocasionando O relaxamento Dessa fibra muscular Quando a contração Não é mais necessária O ATP Ele não vai ser hidrolisado E o cálcio É liberado Da troponina Rebloqueando a actina Então o ATP Se liga A miosina Não é hidrolisado Consequentemente Essa miosina Volta ao seu estado basal E em seu estado basal Ela não puxa Ela não arrasta A actina Então ela libera A actina Mas mesmo assim Só liberar a actina Ainda pode ser Que ocorra um erro Celular E ocorra o processo De contração Então a partir do momento Em que a miosina Libera a actina O cálcio Ele deve ser Liberado também Da troponina Para que essa Volte a formar A parede de bloqueio Entre a miosina E a actina Certo? Então basicamente Vamos lá A gente tem aqui O sinal Celular Aí a gente tem O filamento De miosina Ligado Ao filamento De actina Vamos supor Aqui Certo? Que já houve A liberação Da troponina O sinal chegou Esse sinal Liberou cálcio Nos túbulos T Os túbulos T Passaram esse cálcio Ao retículo sarcoplasmático O cálcio Dentro do retículo Sarcoplasmático Causa uma despolarização Do mesmo Que como consequência Libera este cálcio No sarcoplasma Esse cálcio Livre no sarcoplasma Vai se ligar A troponina Que vai deixar De bloquear O filamento De actina Então agora A miosina Pode se ligar Ao filamento De actina Certo? Então a miosina Se liga ao filamento De actina E nesta miosina Nós vamos ter A presença De um ATP Então a gente vai Através do íon magnésio Hidrolisar esse ATP Em ADP E fosfato Com essa hidrólise Libera-se energia Que faz com que A cabeça Da miosina Puxe O filamento De actina Certo? Isso pode acontecer Ainda algumas vezes Até que o filamento De actina Até que a cabeça Da Da miosina Atinge a angulação Máxima Então pode se ligar Outro ATP Aqui Certo? O magnésio Vem Hidrolisar esse ATP Liberando energia Para que a cabeça Puxe um pouco mais O filamento De De actina Certo? Então puxou Esse filamento E aí Continua a contração Em determinado momento Nós vamos receber O sinal De relaxamento Desse músculo Então quando recebe O relaxamento Desse músculo O ATP Se liga A cabeça De miosina Certo? E esse ATP Quando não é Hidrolisado Ele faz com que A miosina Retorne A seu estado Basal E o seu estado Basal Não se liga Ao filamento De actina Certo? Então Esse filamento De actina Ele se separa Do filamento De miosina E no momento Em que ocorre A separação Entre o filamento De actina E o filamento De miosina A gente tem Que o cálcio É liberado Lá da troponina E a troponina Entra aqui no meio Novamente Bloqueando A interação Entre a miosina E a actina Certo? Se precisar Acontecer Novo processo De contração Por exemplo Aqui A cabeça De miosina Atingiu A angulação Máxima Ele precisa Relaxar Para realizar Um novo Processo De contração Por exemplo Um exercício Físico Relaxa E contrai Relaxa E contrai Contrai Até o máximo Depois relaxa Contrai Até o máximo Depois relaxa Na situação Na situação Na situação Em que Essa contração Voluntária Está ocorrendo Constantemente Nós não temos Aqui A liberação Do cálcio Pela troponina Para que ela venha Formar o bloqueio Certo? Então a gente Só tem que ocorre A separação Para que comece Tudo do início Entendeu? Então ela volta A configuração Basal Devido O processo De relaxamento Mas aí vem Um novo ATP Se liga E esse ATP Vai ser hidrolisado Favorecendo A interação Da miosina Com a actina E aí Puxa a actina E faz a primeira Contração E assim Sucessivamente Vai acontecendo Certo? Se for realizar Um processo Contínuo De contração Vai se ligando A ATP Que vai sendo Hidrolisado E vai puxando Em determinado Momento Vai ter que haver O relaxamento E aí o relaxamento A gente tem A ligação De um ATP Que não é Hidrolisado Então ele relaxa E separa Os filamentos E aí novamente Vem o magnésio Hidrolisa Esse ATP Favorecendo A interação Novamente Dos filamentos E a continuação Do processo De contração Certo? Então é um ciclo Contínuo E aqui Algumas curiosidades Para que a gente Finalize O que é O rigor mortis Que é quando A gente tem Ali o cadáver Que se está Segurando alguma coisa A gente não consegue Abrir a mão Para retirar O que está Preso ali Na mão Porque a musculatura Ela está rígida Então quando O indivíduo morre A gente perde A disponibilidade De oxigênio E o oxigênio Ele é Essencial Na mitocôndria Para realizar A produção De energia Ou seja A produção De ATP Se nós Não temos A produção De ATP Devido A falta Do oxigênio O ATP Não vai se ligar Onde? Não vai se ligar No sítio Da cabeça De miosina Se não tem ATP Se não tem ATP Para se ligar Ao sítio Da miosina E ser hidrolisado Favorecendo A mudança Conformacional De relaxamento Dessas fibras Então aquele músculo Que estava contraído A gente viu aqui Que o ATP Ele é necessário Para que ele seja Hidrolisado Libere energia Para que ocorra A contração Mas o ATP Também é necessário Para que? Para que ocorra O retorno Da miosina Ao seu estado basal O ATP Quando não É hidrolisado Ele faz com que A miosina Retorne ao seu estado basal E ocorra O relaxamento Então é isso Que acontece No rigor morte Se nós não temos O ATP Se o indivíduo No momento da morte Estava com o músculo Contraído Segurando um objeto E aí morreu Ou seja Acabou a disponibilidade De oxigênio Sem disponibilidade De oxigênio Acabou a disponibilidade De ATP Se nós não temos ATP Para se ligar Ao sítio da miosina Né? Então a gente não tem O retorno Dessa cabeça de miosina Ao estado basal Então ela não relaxa Então ele permanece Contraído Certo? E só vai acontecer Aí até o início Da deterioração Obviamente Mas até ocorrer O início Da deterioração O músculo Permanece Contraído Por quê? Porque a cabeça De miosina Está lá Ligada Ao filamento De actina Ele não teve ATP Para se ligar A ele E ocasionar Sua mudança Conformacional De retorno Ao estado basal Então ele não se Desconectou Do filamento De actina Então permanece Lá contraído Aí quando a gente Tem o início Da degradação Dos tecidos Das células É que esse rigor Mortis Ele vai diminuindo Certo? Então aqui nós temos As fontes De ATP E qual a ordem De consumo Deles Nós vamos ter Esse ATP Sendo fornecido Através Da fosfocreatina Certo? E toda Toda a contração Que vier Posterior A esses 10 segundos Ela vai ser Proveniente Principalmente Da fermentação Lática E obviamente Da respiração Celular Só que a Respiração celular Ela vai dar Um fornecimento Mais lento Que ela está Fazendo O processo Metabólico Então ela vai Liberar Uma energia De forma Mais lenta Certo? Da mesma forma Em que a Fermentação Lática Uma vez que a Fermentação Ela tem Uma eficiência Energética Infinitamente menor Do que o da Respiração celular Em si Então o pico Que a gente tem De energia Vai ser só Enquanto a gente Tiver reserva De glicogênio E fosfocreatina Depois disso Vai ter que Depender Da produção Na hora Mesmo Na produção Imediata Pela Respiração Celular E pela Fermentação Lática Certo? E é importante Que vocês Compreendam Que o que? Todos esses Processos Estão ocorrendo Simultaneamente Mas a Predominância Do fornecimento De ATP Acontece Nessa ordem Então quer dizer Que o músculo Vai contrair Os dois primeiros Segundos Só vem do Glicogênio Os oito segundos Seguintes Só vem da Fosfocreatina E todos Os demais Só vem da Fermentação Lática E da Respiração Celular Na hora Não, não é assim Tudo está acontecendo Imediatamente Mas quando a Fibra muscular Ela vai mobilizar O ATP Ela mobiliza Primeiro O ATP Do glicogênio Depois vai Mobilizar O ATP Fornecido Pela Fosfocreatina Né? Que é A energia Fornecida Pela ligação Fosfato Com a creatina E depois Vai mobilizar O ATP Fornecido Pela Fermentação E pela Respiração Certo? Mas todos Estão acontecendo Ao mesmo tempo Uma vez Que o que? Uma fibra muscular É formada Por vários Miofilamentos Várias Mitocôndrias Vários filamentos Vários sarcômeros Né? Então tudo isso Está acontecendo Ao mesmo tempo Dentro da fibra muscular Determinado Miofilamento Pode estar Na fase De mobilizar O ATP Do glicogênio Enquanto o outro Miofilamento Pode estar na fase De mobilizar O ATP Da fermentação E da respiração Certo? Mas a ordem De mobilização Do momento Inicial Da contração É essa Ordem Certo? É ATP Proveniente Do glicogênio O fosfato Proveniente Da fosfocreatina E depois Os processos Metabólicos Que estão Acontecendo Na hora O que é Tão falado Hipertrofia Quando a gente Chega ali Na academia Né? Então a hipertrofia Nada mais é Do que o Crescimento Das fibras Musculares As fibras Musculares São o que? As células Que formam O tecido muscular Consequentemente Se nós Crescemos Né? Essas células Nós temos O crescimento Do músculo E esse Esse crescimento Ele vai ocorrer Através de microlesões Nos miofilamentos Certo? Então as células Satélites Vão regenerar Esses miofilamentos Lesados E essa Regeneração É que faz Com que A fibra muscular Consequentemente O músculo Cresça Então a musculação Voltada Para a hipertrofia Nada mais é Do que o que? São exercícios Que causam Microlesões Nos miofilamentos Certo? Essas microlesões Vão ser regeneradas Por células Satélites Certo? E aí Que vão sintetizar Mais filamentos De actina Mais filamentos De miosina Fazendo com que Essas Esses Miofilamentos Cresçam Consequentemente Se os Miofilamentos Estão crescendo As fibras Musculares Estão crescendo Se as fibras Musculares Estão crescendo A gente vai ter O crescimento Do músculo Mas é importante Que vocês Compreendam Certo? E que eu vou tirar Só para que vocês Compreendam Lembrando Do começo Pronto Isso aqui É uma fibra Muscular Né? É a célula Do tecido Muscular A fibra Muscular Vai ser formada Por vários Miofilamentos Os Miofilamentos São formados Por vários Filamentos De actina E miosina Certo? Observem Esses três níveis Celular Fibra muscular A fibra muscular É formada Por vários Miofilamentos Miofilamento É formado Por vários Filamentos De actina E miosina Certo? Só para que vocês Recordassem Então Os Miofilamentos A hipertrofia Ela vai causar Microlesões Nos Miofilamentos Percebam Não é na célula Toda Do tecido Muscular Não é na fibra Muscular Em si São nos Miofilamentos A fibra muscular É formada Por vários Miofilamentos Então Quando a gente Causa Microlesões Nos Miofilamentos Células Satélites Conseguem Regenerar Esses Miofilamentos Produzindo Mais Filamentos De actina E miosina Certo? Fazendo com que Esses Miofilamentos Além de Regenerados Cresçam Fiquem Maiores Se esses Miofilamentos Estão Maiores Essa fibra Muscular Vai aumentar Consequentemente Isso acontecendo Para todas Vai aumentar O tamanho Do músculo É completamente Diferente Quando se Causa Uma lesão Na fibra Muscular As fibras Musculares Não Regeneram Certo? Então Quando você Tem uma Lesão Na fibra Muscular Ou seja Diretamente Na célula Do tecido Muscular Não vai Haver Regeneração Não há Recuperação Certo? Então Essa lesão Na fibra Ela não Vai causar Hipertrofia Porque Essas Células Satélites Aqui Elas Só Regeneram Miofilamentos Elas Não Têm Capacidade De Regenerar Células Musculares Ou seja Fibras Musculares Então Se a gente Teve Uma lesão Na fibra Nós Perdemos Aquela fibra Ou seja Nós Prejudicamos O processo De Hipertrofia É por isso Que o Acompanhamento Na musculação É tão Importante Porque O profissional Vai saber Qual é o exercício E qual é Carga Intensidade Que você Necessita Fazer Para causar Micro lesões E não Uma lesão Completa Na fibra Certo? Então Aqui Nós temos Aqui Uma Miofibra Né? É uma Microfibrila Da fibra muscular Então imagine Várias Dessas Dentro Da fibra Muscular Então A gente Tem aqui Micro lesões Né? Vocês estão Observando Aqui Dentro Da Miofibrila Certo? Não é Na fibra Muscular Essas Micro lesões Elas vão Ser Regeneradas Por células Satélites Que tem a Capacidade De se Diferenciar Nesses Filamentos Né? De De actina E miosina Então Essa Proliferação Dessas células Satélites Se diferenciam Nessas Nessas Nesses Filamentos Que vão Formar Aqui Uma nova Miofibrila Que vai Substituir Essa Essa Esse local Do trauma Aqui Por outro Filamento Por vários Filamentos Né? Vai regenerar Essa região E aí Regenerando A miofibra Dessa Dessa forma Ela vem Como a Inclusão De novos Filamentos De actina Miosina Essa regeneração Ela vai ter O crescimento A hipertrofia Dessa miofibrila Considere Isso acontecendo Agora Para várias Miofibrilas Né? Então a gente Vai ter o crescimento De várias Miofibrilas Que formam Determinada Fibra muscular Então essa fibra Muscular Vai crescer Isso acontecendo Agora Extrapolando Para as outras Fibras musculares A gente Vai ter aí O crescimento Do músculo Certo? Então nós Precisamos Causar Microlesões Nas miofibrilas E não Na fibra muscular É também Importante Né? É mais De curiosidade Mesmo Que vocês Entendam Que força muscular Está diretamente Relacionada As fibras Ativadas Em determinado Movimento Certo? Quanto mais fibras Nós ativamos No movimento Mais força Nós temos Né? Então é isso que acontece Quando a gente Está em situações De vida ou morte Que às vezes A gente consegue Ter uma força Extrema Inexplicável Né? Ou por exemplo Em hipnose Que a gente já viu Aquelas situações Quando a pessoa É hipnotizada E consegue Erguer um carro Consegue Erguer coisas Extremamente Pesadas E isso acontece Porque Através do processo Dessa hipnose Ou em situações De vida ou morte Que nós temos Uma descarga De adrenalina Muito alta A gente Vai conseguir Ativar Uma quantidade Muito maior De fibras musculares Com o aumento De fibras musculares Ativadas A gente vai ter Um aumento De força Então vamos supor Aqui Que eu tenho No meu No meu Braquial Né? Dez fibras musculares Certo? Quando eu faço Movimento de flexão Do cotovelo Eu utilizo Três fibras musculares Dessas minhas Dez fibras musculares Que estão aí No braquial Ok? Então Eu consigo levantar Um pesinho De três quilos Se em determinada situação Com descarga De adrenalina Ou eu fui hipnotizada Eu consigo ativar Para realizar O movimento De flexão De cotovelo As dez fibras Que formam Esse 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 músculo Braquial Né? A gente consegue Eu vou levantar Agora vinte quilos Porque eu tive A ativação De dez fibras É por isso Que a gente Às vezes Fica sem entender Quando a gente Está lá na academia Aí tem um cara Bem fortão Que levanta Sei lá Doze quilos Né? Na flexão de cotovelo E a gente olha Para um magrelo Que está ali do lado E o cara vai lá E levanta Vinte quilos Na flexão de cotovelo E a gente fica Sem entender Como é que aquele Magrinho consegue Levantar aquele peso E aquele outro Bem fortão Levanta metade Do peso Que ele consegue levantar Então se a gente For analisar Anatomicamente Né? Fisiologicamente Esse movimento A gente vai descobrir Que o fortão Faz o movimento De flexão De cotovelo Ativando muito menos Fibras Do que o magrinho Do lado dele O magrinho Do lado dele Consegue ativar Todas as fibras Para realizar Aquele movimento Então ele possui Mais força A força Ela não vai estar Relacionada Agora que vocês Precisam compreender Com a hipertrofia Muscular Certo? Um indivíduo Que tem uma hipertrofia Muscular Muito maior Ele pode Não ser tão forte Quanto o indivíduo Que tem uma hipertrofia Muscular Abaixo da dele Porque talvez O indivíduo Que tem uma hipertrofia Muscular Abaixo da dele Ative muito mais Fibras musculares Do que ele Certo? Então a força Ela está relacionada Não à hipertrofia Não ao tamanho Do músculo Mas sim A quantidade De fibras Ativadas Na realização Do movimento Além disso As fibras musculares Elas podem ser Diferenciadas Segundo sua Força Resistência E contração Certo? Isso para o músculo Para o tecido muscular Estreado esquelético Então nós temos Fibras vermelhas E fibras Brancas As fibras Vermelhas Certo? As fibras musculares Vermelhas São ricas Em mioglobina Essa mioglobina É uma proteína Que faz com que O transporte De oxigênio Seja mais eficiente Se nós temos Um transporte De oxigênio Mais eficiente Ali para as mitocôndrias Nós vamos ter Um processo De respiração celular Mais eficiente Consequentemente Produzindo mais Energia São fibras Mais resistentes Fortes E menos fortes A sua contração É lenta E contínua Certo? No caso das fibras Brancas Elas não Contém Mioglobina Certo? Mas elas são Mais fortes E menos Resistentes E elas vão ter Uma contração Mais rápida E descontínua Então Quando a gente Vai analisar Atletas Por exemplo Atletas Que realizam Corridas De maratona De 32 Quilômetros 42 Sei lá Não me lembro Então Você vai ver Que eles tem Uma predominância De fibras Vermelhas Ou seja De fibras Características De resistência Porque eles Precisam Aguentar Aquele processo De contração Ali Do exercício Por mais tempo Enquanto Quando você Analisa As fibras Que predominam Em atletas De Corridas De 100 metros 200 metros Que tem que ter Aquela explosão Para conseguir Chegar no mais rápido Eles vão ter A predominância De fibras Musculares Brancas Porque são Fibras mais fortes Mas são menos Resistentes Então elas são mais fortes Mas essa força Ela não dura Por muito tempo Então quando a gente Analisa Analisar O Usain Bolt Ele vai ter Uma predominância De fibras Brancas Enquanto quando a gente Analisa os atletas Do Quênia Que correm as maratonas Eles vão ter Uma predominância De fibras Vermelhas Ah professora Eu gostaria De ter Mais fibras Resistentes Para passar mais tempo Sei lá Correndo Fazendo um exercício Mais longo Tem como Escolher isso Não Isso aí é Da genética Cada indivíduo Vai nascer Com a sua caracterização De fibra muscular E é por isso Que um Vai se direcionar A determinado Esporte Outro Vai se direcionar A outro Porque ele possui Características físicas Que vão favorecê-lo Nessa situação Certo? Então aqui A vermelha Ela como Mioglobina Contém a mioglobina Que favorece Um transporte De oxigênio Mais eficaz Ela vai ter Várias mitocôndrias E vários Vasos sanguíneos Por isso Que é vermelho Mais vasos sanguíneos Porque a gente Precisa De irrigação Para receber Mais eficientemente Esse oxigênio E muitas mitocôndrias Que tem essa Caracterização Mais amarronzada Que favorece Essa coloração Porque são elas Que vão aí Liberar a energia Para essa contração Gerando uma contração Mais resistente E menos De menos força Que é a característica Aqui Fibras musculares Vermelhas Então a gente vê Que tem uma predominância Dessas células vermelhas Ricas em mioglobina Enquanto as fibras Brancas Tem a mesma Caracterização Vocês veem Que elas são iguais O que vai mudar É que elas vão ter Uma quantidade De irrigação Sanguínea E de mitocôndrias Menor do que As fibras vermelhas Certo? Mas não significa Que elas não sejam Fibras musculares Eficientes Apenas que elas Têm respostas Diferentes A estímulos Que são dados Então essa fibra Pela sua característica Estrutural Anatômica Ela vai ter aí Mais Mais força E menos resistência Então ela é mais De explosão É uma fibra De explosão Que é a característica Das fibras musculares Brancas Dos atletas De corrida Rápida Que tem que dar Aquele salto Rápido Chegar em 100 metros Tantos segundos E etc Ok? Ok pessoal Vocês compreenderam? Entenderam? Pronto Na semana que vem A gente vai ver O tecido nervoso Também de uma vez Daqui pra lá Eu já devo ter Alguma coisa Em mente Sobre a AV2 De vocês Pra que a gente Finalize o semestre A gente já termina Em outubro Certo? Então bom dia Pra vocês Eu espero vocês De tarde Tá? Pra duas aulas De antropologia Até um e meia Até um e meia